O que é isso, mano? É o vizinho da frente que tá defendendo. Vamos lá, Peter, macho. Fica aí, todo mundo. Fica aí, todo mundo. Se ela quiser colocar... Eu sou eu, tô com ele. Por quê? Tudo bom? Não pega nela, não. Claro, pô. Não pega nela, por quê? Porque você tá... Não, a senhora passou... Não, desculpa, desculpa, desculpa. Na boa, na boa, na boa. Na boa, na boa, na boa. Ela se exaltou, realmente não foi legal, tá? Gente, moça, deixa eu só... Não, eu quero falar com ele. Deixa eu falar... Você não tem noção do que eu passei. Eu vou falar com ele. Ela falou que a gente era vagabundos, traficantes... Eu não vou falar com ele. Você não, moça. Não, a senhora não. Eu não. Essa moça aqui vizinha falou que a gente era vagabundos. Não tô falando com a senhora. Ela já explicou que a gente era com você, mãe. Tá bom, pode desculpa. Traficantes, vagabundos, eu tenho um áudio provando isso, que não ia falar comigo, que não queria falar com ninguém da minha live, que eu não era pra estar nem aqui. Não, eu não vou levar ninguém dentro da nossa casa, gente, que tá fazendo uma coisa com a gente. Não, ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá. Eu quero conversar com ele. Moça, tão batendo foto da gente, o meu importe que a gente faça no Instagram. A gente passou, ela falou assim, realmente se adaptou, foi errado um jeito, porque a gente também não gostaria que tivesse isso na parte da nossa casa, isso foi o que eu falei pra ela, foi errado. Por que seria isso? Só que, a gente nasceu a criada aqui, tem muitas pessoas reclamando, e ela por um momento de dano, reclamando, falando que eu não sei o que aconteceu direito, eu sei que ela fez um vídeo. Não, eu não sei. Você tá no grupo? Eu também não tô. Então vocês realmente não sabem o que tá acontecendo? Vocês poderiam estar dentro do grupo. Não sabem porque veio falar coisas que a gente não conhece a gente, eu não entendi. Então, tem um grupo, moça, que tão fazendo uma coisa, só fazendo racismo. O que chegou, minha mãe mora aqui há muitos anos, e o que chegou na gente foi o seguinte, foi que você, foi um vídeo seu, saiu pedindo açúcar na casa dos outros, e aí a minha mãe, como tem muitas amigas aqui, como foi nascida e criada aqui, foram falando que não gostaram da atitude, porque não sei o que, não sei o que lá, ok, a minha mãe não gostou também, ela tá exaltada, acabou vindo, passando, gritando, eu não achei legal, ela também fez desculpas pela atitude, porque não foi legal. Agora eu vou falar sobre isso aí. Calma, 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 calma. E aí foi isso que aconteceu. Pronto, o que aconteceu no vídeo, conhecemos o Lucas Gomes, filho do rapaz que tem o mercado. O meu irmão de anos, que eu apresentei ele pro pessoal. Ele apresentou o amigo dele, Lucas Gomes, tudo bem, vamos lá. O vídeo não foi gravado sem aconselhar. Então por que vocês ficaram com raiva? Não, não foi só a gente. Tá, mas por quê? Mas eu quero entender o que eu ativei. Ponto, ponto. A gente não tá agredindo ninguém. Eu só quero entender também. É, eu tô querendo entender sobre isso, porque a gente não tá ainda no caso de ninguém escolher ninguém. Eu não tô passando você na rua e falando que você não presta, que você é vagabundo, porque tem um grupo aí chamando a gente de favelado. Não, você não tá com a gente, você fala porque eu não sou ninguém pra falar isso. Não, mas a gente tem provas isso, moço, porque você não tem noção do que é. Eu não sou ninguém pra falar isso, Letícia. Eu não sou ninguém pra falar isso, pra falar você, que eu não sou jamais. Só pra entender o negócio, pai. Eu só quero falar uma coisa. Um minuto, um minuto. Deixa ele falar, deixa ele falar. Por que ela passou e xingou? Só pra entender. Não, ela foi alterada por um momento onde todas as pessoas estavam falando sobre isso. Tá todo mundo atrás de mim, porque é o que que acontece. Eu nasci aqui, tomou. Você, eu te segui por causa disso, eu nem sabia quem você era. Você é um cara muito famoso, ok? Você tá criando um monte de negócio igual a esse, não sei aonde. Eu sei aonde você veio, a sua história é diferente. Eu nasci nesse lugar. A gente não quer briga. O que eu queria entender... Entendi o que tá acontecendo. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo é o seguinte. Pode falar, pode escutar. Eu não sabia, tá? Eu não sabia. Eu tenho amigo em todo lugar. Teve um amigo do Mato Grosso que me mandou uma mensagem. Abriram um puteiro dentro do condomínio. Aí tem que provar que tem um puteiro. Tá bom? Beleza. Em primeiro lugar. Aí, ontem eu recebi um monte de coisa. Sim. Um monte de coisa. Mas coisa de quê? Um monte de vídeo dela, de um monte de gente. Vídeo dançando a ver vídeo. E eu fiquei falando, venha pra Hotel Strong. Em primeiro lugar. No condomínio não é permitido fazer hotel nenhum estabelecimento. Então, vamos lá. Aqui não é hotel. É uma casa de youtubers. Quem tem youtubers, você sabe que a gente cria conviques. Eu cliquei. Entendeu? Tipo, não tem Carlinhos Maia, ele não tem um personagem que é na vila dele? Mas a vila dele não recebe moradores, entendeu? É um personagem na internet. Mas o jeito que se coloca dá impressão. Tá, mas vocês primeiro precisam... Não, não sou eu. Então, as outras amigas da senhora precisam perguntar, chegar até nós e tentar entender. Por que tão fazendo uma tempestade num copo d'água que a outra... Não, eu não entendi, pai. Na minha definição é nada, né? Não dá, não dá, não dá. Você foi criado numa quebrada? Ok, eu nasci aqui. Porra, se chegar alguém lá metendo a bronca e fazendo um monte de coisa que você não concorda, você não vai gostar. Você é fodido, tem que ter respeito. Vocês não aprenderam educação em casa. Não é, filha, filha, filha. Educação pra você que é mais velha, eu sou mais... Não, eu sei, eu sou educada, você não é. É, eu faço a gente. Não, eu não entendi fazia, porque eu não tô entendendo. Um grita ou tu grita. Meu Deus, é foda, gente. Um grita ou tu grita. Respeita. A senhora passou aqui, tá alterada. Eu xinguei mesmo. Tudo bom, xingou. Xinguei, xinguei. Eu queria conversar com ele. Eu tô pensando em entender. Porque eu vi ele e eu entendi que é ele que é o chefe. Tá, mas eu sou responsável por aqui. A contrato de locação tá feita. Tá, tá no nome dele. Mas quem tão me atingindo não é ele, tão me atingindo. Entendeu? Então eu preciso também... Eu não tenho nada contra você. Mãe, deixa eu explicar. Deixa eu explicar que você tá... Enfim. Resume, pelo menos não. Não resume. Eu vou resumir que eu tô conseguindo conversar com vocês tranquilamente. Todo mundo entendeu. Enfim. O que acontece? Tem pessoas que nasceram aqui durante... Que nem eu. Antes, né? E já tão aqui anos. Porque são da geração antiga. Anos, anos. E faz vídeo aqui que passou pra família e tá cheio de mulher aqui com roupa não adequada. Desculpa. Meu amor, na boa. Na boa. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu não tenho... Quando todo mundo da internet ficar sabendo que não é adequado pra você, você vai ficar com o seu mundo, né? Não pela minha, porque todo mundo se veste como quer. Não quer dizer o que ela tá vestindo que eu sou puta. Não é porque eu uso um topo, um shortinho curto que eu sou puta. Eu não quero te chamar. Mas eu tô te falando. Não, eu não quero ouvir, porra, também. Ela quer falar, eu não tô conseguindo. Não, ela tá dizendo que eu sou puta. Não, deixa eu falar, deixa a opinião dela. Não, mas é roupa e não pode. Desculpa. Eu sou... Na minha casa eu não posso usar roupa e não pode. Aqui você tá usando a rua. Na rua, oh meu Deus. Eu tô em frente à minha casa. Aqui, ó. Em frente à minha casa. Um monte de vidro que você tá aqui. Me emprego a minha casa. É lá. É. Que ela estava de short e de um biquíni. Não, ela é topa ainda mais. Era um top, né? Um monte de menina. Pera, posso falar? Posso falar? Vai, deixa eu falar. Pauta, Pauta, deixa eu falar. Não é verdade? Só que eu sou puta com uma careta que não devo transar, que não devo fazer porra não. Não, minha vida sexual tá relíquida, não tem nada a ver. Eu tava vendo essas situações e que muitas famílias criadas pequenas, a minha mãe pegou a dor por conta disso. Por ser corretora de imóveis, eu tava vendo que muitas pessoas estavam comentando que a economia era o Jásinho 2 tem puteiro. Que não sei o que. Ela já tomou, ficou um ponto. Eu nasci aqui. Eu vivo de vender é economínio. É o nosso ganha-falão, entendeu? Então, tendo essa má imagem, certamente a gente também não tem. E foi isso que aconteceu. Muitas famílias de muitos anos aqui começaram a comentar. Olha, tem uma menina, duas meninas que estão passando pelada, sem roupa, bateram na casa dos todos pedindo. Enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês pagam a conta de vocês. Enfim. Só que a minha mãe ficou magoada pelo ramo dela e está sendo julgado junto com essa curva. Mas se eu falar assim... E não é só o ramo, entendeu? Não é só o ramo. Junto com essa curva. Não é só o ramo. Eu nasci aqui. Foi isso que aconteceu. Se eu sou casada e passo com meus filhos aqui e vejo um negócio desse, eu ia ficar puta da vida. E aí acaba assim. Tá bom, peraí. Soltaram fogos, aí começou um negócio que estavam soltando fogos que estavam... Só para eu escutar a sua mãe, o que você quer resolver? Pronto. O que você acha que é legal? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem alugou a casa, em nome de quem que está, quem que mora e qual a finalidade. Em segundo lugar, se vocês quiserem fazer as coisas que vocês quiserem fazer aí dentro, ok, saiu para a rua, vamos... É esse ponto ela está certa. Pronto. Tá, mas ela pode andar do jeito que ela quer. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que está acontecendo aqui? Eu vim fazer uma reclamação, passei e xinguei, fui embora, voltei, porque eu achei melhor eu conversar pessoalmente. Eu conversei e a gente achou melhor vir e explicar do que simplesmente passar e gritar, eu também não achei legal, porque eu não gostaria que fizessem isso na minha casa. Ela está acertando um ponto. Tá, amigo, beleza. Mas como eu falei para as meninas, biquíni e short na rua não, de boa para não coisar. Mas se ela quiser usar um short e um cropped, ela pode, é o livro, o corpo dela, ela vai se modificar por causa da outra pessoa. Não, mas ela usa ali dentro. Não, amiga, ela vai usar aqui fora, por que nunca? Então você está entendendo o que é o preconceito? Não, sim, mas o ponto está aqui. Infelizmente isso está sendo preconceito na rua, é? Não, não entenda como preconceito, entenda como a minha mãe entende como as outras pessoas que mamãe não quer. Ela também não quer, só que ela também não quer. Não, não quer. Não, porque se eu, não. Escuta. Ela também quer entender, eu não estou entendendo. Ela pode usar shorts aonde ela quiser. Eu só acho que, de repente, se eu passasse com a minha família, eu sou viúva, eu não tenho marido. É ok? Eu sou sozinha. Entendeu? Mas se eu passasse com a minha família aqui, como eu ouvi relatos de pessoas que passaram e viram, rebolando, plantando, aqui não é uma coisa legal. Você concorda com o primatural? Bom, eu, com que eu fique sério, eu sou nova, entendo, eu já expliquei que tem muitas pessoas onde fazem essas mansões. Não, mas ela citou a situação aqui. Mas eu vou dar a minha opinião, tá? Eu sou uma pessoa de 63 anos, sou casada, sou meu filho, vivo aqui. Nosso vizinho, por exemplo. É, vieram, não sei quem, que fotografou a minha casa e falou que aqui é prostíbulo, que está ligado a essa casa. Gente, eu penso assim. A gente só pode falar o que você vivenciou. Eu não escuto um grado, eu não escuto nada. O que eu sei é que eles trabalham das nove horas da manhã às nove horas da noite. Se elas possam, se elas não possam, isso, aquilo. Mas isso é o consenso da vizinhança? Hã? É o consenso da vizinhança? Ou é a opinião só da senhora? Como você tem a sua opinião, ela está aqui na dela. Não, não, não. Eu estou falando o fato. Vieram fotografar a minha casa. Eu estou sabendo que a vizinhança colocaram no grupo do condomínio. Você mora ou não na Panavíba? Eu moro ali embaixo. Eu só queria entender o que estava acontecendo, mano. Uma mulher passou com o carro, xingou, falou, vai pegar café, açúcar na casa do caramba. Meu, minha senhora, qual o resumo? Resuma a sua dor. Resuma pra nós. Ela, ah, ela está usando roupa curtinha aqui, pum. Quer dizer, então, que eu não posso fazer um cardiozinho no condomínio. E a regra é, desde quando a gente pegou essa casa, a regra é, pra dentro da nossa casa, a gente faz o que quer. É isso, resumo da casa. Pronto. E mora a Yala lá. A Yala mora lá. Ela é moradora. Não tem muitas pessoas que falaram, a gente não está recebendo ninguém. É só a galera que está lá. Tem quatro pessoas lá com o escra e mais três pessoas lá, sete pessoas na casa, sabe? E a mulher não sabia explicar o resumo. Eu falo, resume, resume isso. Ela estava alterada, Felas. Ela estava alterada pelo fato da gente estar lá. E está rolando um grupo onde tem mensagem de tipo assim, o cara está tatuado. As pessoas são de baixa classe. Aqui vai virar uma favela. Eu expliquei anteriormente que a gente está passando um preconceito. Na outra casa vocês não acreditaram algumas pessoas. Falou que era isso ou aquilo. É real, galera. É história real. Eu estou quase pensando em comprar, fazendo a quebrada mesmo os meus conteúdos. É real. Eu tenho... Não, o próximo vídeo é treta. Essa mulher foi para cima da Yala. Eu acabei de chegar na delegacia. Vai ter vídeo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. É tipo o século XXI. A gente pagou tudo certinho. Né? Se a gente quisesse comprar, se eu me apertasse para parcelar, se dava para comprar uma casa lá. Mas não, a gente... Pelo meu... Pelo meu coisa... Pela minha estrutura que eu tenho hoje, compensa alugar. A gente alugou um ano, fez contrato tudo certinho. A casa é nossa. Quando a gente aluga, a casa é nossa. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É preconceito? Tem um determinado momento da briga que fala de... Porque a gente tem quatro, três trans... Duas, três trans na mansão. Na casa. Então, não sei. Deixa a opinião de vocês aí. Eu não sei o que está acontecendo.